Souza é o quarto sobrenome mais popular do Brasil. Cerca de 2.600.000 brasileiros têm esse sobrenome escrito com a letra Z e outros 800.000 têm o mesmo sobrenome, só que escrito com a letra S. O engraçado é que a grafia original é com S e a grafia com Z é uma variação que acabou se tornando mais popular que a grafia de origem. Você tem esse sobrenome com Z ou com S. Em Portugal existe um rio chamado de Rio Souza e as terras ao redor desse rio são chamadas de Terras de Souza. As pessoas que habitavam essa região às margens do rio foram os primeiros a serem chamados de Souza. Mas por que alguém recebe o nome da terra onde vive? Isso eu falei no vídeo porquê, para quê dos sobrenomes. Então dá uma olhada, link aí na descrição. Souza vem do latim Saxa, que significa pedras, rochas, e com o tempo foi evoluindo para Salsa até chegar em Souza. O primeiro a usar o sobrenome, segundo os genealogistas, foi Dom Egas Gomes de Souza, isso no século XI. Estamos falando de quase mil anos atrás, no contexto de reis godos. Dom Egas foi senhor da terra de Souza e entre seus descendentes se encontra o Martim Afonso de Souza, primeiro donatário da Capitania de São Vicente, capitão mor do Brasil e da Índia, e Tomé de Souza, primeiro governador geral do Brasil. Por falar em Brasil, por aqui o sobrenome passou a ser grifado com um Z. Os motivos para isso são desconhecidos, eu acredito, seja por questão de erro na hora de fazer o registro formal das crianças, e de todo modo, a grafia com um Z se popularizou, ultrapassou a original com S e hoje é maioria. E assim como outros sobrenomes que já fizemos vídeo aqui no canal, então dá uma olhada aí na playlist, com a abolição da escravidão em 1888, muitos libertos adotaram o Souza como seu sobrenome. Os números foram crescendo com o tempo e hoje temos aí milhares de Sousas que são firmes com o Rocha. Até boa referência? Conta aí nos comentários qual o seu sobrenome e compartilha esse vídeo para que essa série possa continuar, já que ela é a única aqui do canal que não está tendo um resultado positivo. Não esqueça de se inscrever, muito obrigado e é isso.